Olá amigos da TV Gaspar, eu sou Gil Dias da Rádio Vila Nova, estou aqui em frente à Arena Condá conferindo toda a movimentação, toda a estrutura que está sendo montada para receber os corpos das vítimas do acidente aéreo que vitimou a delegação da Chapecoense. Está sendo montado nesse momento um palco bem em frente à Arena Condá onde será aí esperado autoridades para as homenagens que serão prestadas assim que os corpos chegarem a partir de amanhã. Os corpos devem chegar por volta de 4 ou 5 horas da madrugada, esse horário pode é claro ocorrer alterações e a cidade está toda aguardando, está mobilizada para esperar aí fazer homenagem aos atletas que virão para serem velados nesse velório coletivo. Cerca de 51 famílias já estão na cidade aguardando a chegada dos corpos que deverão vir do aeroporto de Chapecó aqui para a Arena Condá. Nós conversaremos agora com o torcedor do Chapecoense, como é que é o seu nome, amigo? Bertan. Bertan, qual é a sensação de estar aguardando aí a chegada dos corpos das vítimas desse acidente aéreo? É muita ansiedade, todo o povo chapecoense está ansioso aguardando esses corpos chegarem. Amanhã teremos um dia muito triste. A notícia foi chocante, Bertan? Chocante está sendo, né? Você acompanhava a equipe desde o início? Sou sócio da Chapecoense. A cidade foi impactada? Foi, muito. Parou tudo? Parou. Estamos todos muito tristes. E você espera aí para acompanhar esse velório também aqui na Arena Condá? Estamos aguardando. A partir do momento que chegarem acompanharemos todo o velório. Você conhecia pessoalmente os jogadores todos da área da Chapecoense? Todos pessoalmente não, mas alguns deles... O que você tem a falar? Quais suas palavras para as famílias enlutadas nessa hora tão difícil? Que tenho muita força, né? Fé em Deus e a vida continua. Vamos começar com o torcedor João Carlos. Seu João, seu depoimento desse momento de tanta tristeza aqui na Arena Condá? Ah, é triste, né? Para nós aqui deste Pecoque. Que a gente acompanha as frequências, principalmente nesses últimos anos de história aí, que foi um time que motivou nós, o Brasil. E aconteceu essa tragédia. É triste para a gente. Como é que foi o senhor receber a notícia na madrugada, de segunda para terça? Olha, a gente levantou às 4h30 por um outro motivo e aí a gente ficou sabendo assim e fiquei muito chocado. Até nem acreditava que isso fosse verdade. Hoje fazem cinco dias da tragédia. O senhor tem andado pela cidade. Como é que está a população, os bairros e todo mundo aqui da cidade de Chapecá? Eu não tenho, assim, ido muito para o centro, né? Eu acompanho bastante pela imprensa, né? Mas a gente percebe aqui que é uma tristeza total. Quase comparando com aquela tragédia de Santa Maria Rio Grande do Sul, daquela boate lá. Eu acho que aqui até ela moveu bem mais do que na época de Santa Maria. O senhor está esperando ansioso aqui a chegada dos corpos que chegam somente amanhã? Sim, a gente está na expectativa, assim, se vai chegar de madrugada ou no início da manhã de sábado, né? Temos aí aguardando, né? E o que o senhor espera da Chapecoense após esse trágico acidente aéreo? Olha, tentar montar a equipe, né? O primeiro passo é uma diretoria, né? De treinador e, segundo plano, daí a diretoria vai saber o que tem que ser feito no futuro. O primeiro passo é um novo trágico acidente, né? E o que o senhor sabe? E o senhor, 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 o senhor. Legenda Adriana Zanotto